Fala pessoal e seja muito bem vindo aqui a mais um vídeo do canal, hoje eu mostro para você o passo a passo de como montar e desmontar o pneu da sua moto em casa, utilizando a ferramenta da Rabaconda, fica por aí. Esse aqui é um vídeo mais educativo, apenas a instrução de como utilizar a ferramenta, então eu vou ir direto ao ponto, se você quiser saber a minha opinião, quais são as características desse produto, o que eu gostei e não gostei, eu tenho um vídeo separado da avaliação. Então se você tiver interesse, dá uma olhada aqui na descrição, o vídeo de avaliação, esse aqui eu vou apenas te mostrar como utilizar. Então isso aqui deve te dar uma ideia, tem tudo aqui, é numerado e mostrando a posição de cada item. Agora utilizando essa alavanca, a gente vai introduzir a alavanca aqui, isso aqui agora é para soltar o pneu, então isso aqui está o mais próximo possível, essa parte emborrachada o mais próximo possível da roda, só que realmente sem tocar na roda em si, ficar no pneu. Então você pode pisar de um lado, que é mais estendido, você pisa, vou girar um pouco. Esse aqui é um pneu com uma carcaça bem dura, está um pneu mais macio, mais esportivo, seria tranquilo. Está quase saindo já. E aqui eu estou indo com calma, você pode ver que está quase descolando já. Quase descolou. Quase descolou. E após soltar em uma posição, aí você continua girando para terminar o restante. Aqui você vê o que você quer obter, é realmente descolar completamente aqui o pneu da roda. Com o pneu descolado, agora a gente tem que removê-lo da roda, para aí você vai utilizar a cabeça de pato, que já vem aqui com o sistema de catraca no kit. Então a gente vai montar isso aqui, com ele aqui na posição de meio dia, aqui para cima. Então seria dessa maneira aqui. E agora a gente quer alinhar a cabeça do pato aqui dentro da roda. E para fazer isso, você tem essa possibilidade aqui. Assim que você alinhar aqui dentro, você pode já fechar. Próximo passo agora é fixar a roda, para que ela não mova livremente. Então para isso, você vai utilizar esse pino trava aqui. Então aqui você pode ver que com o pino inserido, ele vai bloquear o movimento aqui da roda. E aqui utilizando a espátula que já é fornecida, a ideia do que a gente tem que fazer é puxar a borda do pneu por cima da cabeça de pato. E ao mesmo tempo, a gente pressiona aqui na parte de cima. Então olha só, eu vou introduzir... Então aqui eu vou introduzir a espátula. Está bem em cima aqui da cabeça de pato. E aqui em cima eu vou puxar e fazer esse movimento aqui, ao mesmo tempo. Então aqui bem de perto para você ver. Olha só, estou introduzindo a espátula. Lá em cima eu estou puxando. E agora eu viro para ir por cima da cabeça de pato. E assim que você puxar o pneu por cima da cabeça de pato, aqui em cima você vai ver que tem um gancho, que é onde você pode fixar a espátula. Então aqui agora ela não sai. Agora você pode pegar a alavanca. E introduzir desse lado aqui. E vai começar agora, aos poucos, aqui a puxar a roda. Aqui agora você vê que o pneu já está saindo aqui da roda. Aqui agora eu vou pegar a roda. A ideia agora do que a gente tem que fazer é idêntica. Utilizando aqui a espátula, a gente vai puxar a borda do pneu. Só que não essa borda que está aqui na parte externa, mas a borda que está aqui do lado oposto. Puxar ela por cima da cabeça de pato e repetir o processo. Então o que eu vou fazer aqui é puxar o pneu com a mão aqui para frente. Segurar a espátula do outro lado. E aqui mesmo que já está feito. Então esse aqui foi mais fácil. Vou pegar aqui a alavanca. Vou colocar a graxa do lado oposto. Para ajudar a deslizar. Quando você for agora montar o pneu, eu tenho algumas dicas para você. Tenha certeza de colocar bastante graxa. A graxa já é fornecida tanto aqui na roda como na borda do pneu. Isso realmente ajuda, facilita muito no serviço. Se você tiver um pneu com carcaça dura, por exemplo, esse que eu estou aqui, que é o pneu traseiro, que já é mais grosso. É o Mitas E07 Plus. É um pneu com uma carcaça bem dura. Então vale a pena você deixar o pneu no sol aí por uns 30 minutos, porque ajuda a amolecer. Se você tentar fazer isso aqui no frio, é mais difícil. Então deixa o pneu esquentar. E outra coisa que você tem que saber, quando você estiver puxando o pneu de um lado, tenha certeza que o lado oposto, que a borda do pneu, ela está centralizada aqui. Então você não quer ter o pneu, a borda do pneu na borda, você quer ela ter bem no meio. Porque o meio aqui do pneu, ela é mais profunda. Então como tem esse rebaixo aqui, se a borda do pneu estiver dentro desse rebaixo, do lado oposto vai ter mais espaço para mover. Para iniciar, eu vou colocar aqui a cabeça de pato. Vou ajustar aqui a cabeça de pato com o tamanho da minha roda e fixar. Vou colocar aqui por cima. Nessa parte inicial, você pode fazer com a mão e deixa eu mostrar para você qual que é o modo correto. Então o lado direito, que vem para cá, eu vou puxar o máximo possível. E agora essa parte aqui é a que tem que ser introduzida. Então desse lado aqui eu já consegui puxar e o lado esquerdo é o que ainda tem que ser introduzido. Então nesse ponto aqui eu pego a minha alavanca. E está aí, já foi. E aqui está pronto, já introduzi o primeiro lado. Para montar agora a segunda borda, normalmente você vai puxar o lado direito da cabeça de pato, que é esse lado de cá. É onde você vai empurrar com a mão. Então eu quero introduzir dessa maneira aqui. Então deixa eu mostrar para você em detalhes a parte da cabeça de pato aqui na direita. Eu consigo introduzir com a mão. E eu puxei até onde foi possível, que foi até aqui. Já está introduzida na roda. E o lado oposto é o que não está introduzido. Então é isso aqui que você quer ter antes de começar a utilizar a alavanca. Deixa eu agora explicar para você o que está acontecendo aqui. Eu comecei a utilizar a alavanca e agora o pneu começa a ser esticado. Então a borda do pneu está sendo esticada para passar sobre a roda. Eu já posso remover a cabeça de pato. Nesse ponto aqui a gente já pode encher o pneu, que é onde agora vai selar as duas bordas. E está aí, esse é o passo a passo de como desmontar e montar o pneu da sua moto utilizando a ferramenta da Rabaconda. Se você quer saber qual é a minha opinião sobre esse produto, a minha avaliação, vamos dizer assim, eu tenho um vídeo separado que eu vou deixar aqui na descrição. É isso pessoal, a gente se vê em breve. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho